Para os trabalhos de conclusão de curso, os futuros jornalistas podem criar vídeo-documentário, livro-reportagem, vídeo-reportagem e monografia. Você confere agora o vídeo-documentário Células Vivas. É a pior coisa que existe no mundo. No primeiro momento, quando você recebe a notícia, cai num buraco muito profundo. Eu vou morrer. Tiro todas as glândulas, não sobrou nenhum. Olha, mas me dava um monte de coisa. Eu vomitava, me dava diarreia, mas eu falei, eu não vou desistir. Tive que fazer a cirurgia, vamos fazer. Se tiver que tirar a mama, vamos tirar. Mexe às vezes com o seu medo. Mexe com tudo. Mexe com tudo. O nó do cresceu, a gente vai ter que retirar toda a sua mama. Você vê sua filha ali, morre, não morre. Você fica sem cor. Eu tô com cárcere, mãe. No caminho, você vê muita gente partir. Relatos dramáticos de mulheres que superaram o câncer de mama e a leucemia compõem a narrativa do vídeo-documentário Células Vivas. O trabalho é o projeto experimental de conclusão de curso das alunas de jornalismo, Júlia, Mirella e Rafaela, orientadas pelo professor William de Oliveira. Nosso trabalho é um tema comum, né, que é ouvido no Brasil inteiro, é analisado, é estudado, e a gente quis fazer um diferencial no trabalho para não ficar aquela coisa muito clichê. Então a gente abordou os principais tipos de câncer, né, nas mulheres, os de mama e a leucemia. E junto desse trabalho a gente quis, nesse diferencial, como eu disse, relatar as histórias de superação para que a imagem do câncer não seja só uma imagem negativa, né. Para a gente poder, para todo mundo, no caso, poder saber que o câncer é uma doença que tem cura e que a gente pode tirar uma lição maravilhosa de algo que a gente às vezes acha que é tão negativo assim. O tema fez uma interface com a própria história de vida da professora Maria Isabel Braga, integrante da banca examinadora do TCC, juntamente com os professores William de Oliveira e Marco Moraes. O Inca afirma que o câncer é a doença que mais mata no mundo todo, então a gente não pode deixar esse assunto por baixo, a gente tem que falar, tem que estar sempre alertando as mulheres, principalmente o câncer de mama. Esse trabalho, ele, acho que emocionou a todos nós, né, de algum modo, porque é um documentário muito forte que traz aí depoimentos de histórias reais de pessoas, de mulheres, que venceram, né, os diversos tipos de câncer. No meu caso, né, particularmente eu tive uma doença autoimune, não chegou a ser um câncer, mas foi uma doença autoimune, assim como o câncer é, e eu também tive que passar por tratamentos parecidos com a quimioterapia e tive efeitos colaterais tão graves quanto, né, então eu acho assim que esse documentário, ele me fez reviver momentos aí que eu percorri ao longo do meu tratamento e eu acho que nos emocionou nesse sentido de trazer realmente, resgatar, através dessas histórias tão reais, todo esse sentido, né, da fé, da perseverança, da gente saber que a gente não está simplesmente aqui por um acaso, que a gente tem uma missão, né. Eu tive câncer em 2002 e é sempre assim, né, quando você vê um tema como o câncer, a primeira coisa que a gente precisa desmistificar é a palavra câncer, né, porque as pessoas às vezes têm medo até de falar a palavra câncer, falavam-se antigamente a doença ruim, né, eu acho que hoje a gente demonstrou aqui que existem muitos casos de superação, não estou falando de mim, mas assim, existem muitas pessoas que passaram pelo câncer, que estão aí vivendo normalmente, agradecendo a Deus por cada momento de vida, eu acho que o câncer, eu tenho, estou escrevendo um livro também, né, que chama O Câncer Me Curou, que na verdade é isso, né, o câncer às vezes ele vem para curar a gente de muitas outras doenças, e eu acho que então hoje a gente viveu um momento muito importante de falar sobre uma doença e de falar que existem sim casos, inúmeros casos, cada vez mais, através da tecnologia, da ciência, de pessoas que passaram pelo câncer e hoje são ainda mais felizes do que eram antes de ter a doença, então acho que foi um momento importante para todos nós. O Câncer Me Curou O Câncer Me Curou O Câncer Me Curou